Final Fantasy XVI tá bem próximo de sair aí, lança já este mês daqui alguns dias e o jogo teve a demo liberada ali na Playstation gratuitamente, né, no Playstation 5 eu joguei e eu quero comentar um pouquinho sobre o jogo porque eu tava com receio principalmente do combate do game, mas, né, o que eu pude jogar ali eu pude agora ter de fato a minha opinião com base no que a gente consegue acessar pela demo será que tá brabo, será que tá ruim, será que cumpre o hype que muitos estão tendo bem alto embora esse jogo não tenha tanto meu hype assim, eu quero jogá-lo bastante eu mudei um pouco de ideia em relação ao hype, a demo me animou bastante de jogar mais vamos comentar sobre isso aqui então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e lembre-se aí, se você quiser participar pra ganhar um Playstation 5 acessa o primeiro link que tá na descrição, tá? e vamos lá o jogo, né, o Final Fantasy XVI, ele tem uma história totalmente à parte eu sei que muita gente ainda tem essa dúvida então ele é totalmente isolado de outros Final Fantasy, tá, pessoal? então não interessa, você não precisa ter jogado 15 Final Fantasy antes do XVI não existe nenhum personagem aqui que são dos outros jogos, por exemplo é um universo totalmente novo claro, tem algumas referências, tipo o Chocobo, que é clássico é um animal clássico, alguns inimigos clássicos mas eles não tem uma história que conecte os outros jogos, né? são universos totalmente diferentes, tá? e nesse aqui, é um universo dividido por vários reinos, né? que tem o poder ali de uma espécie de cristal que dá poderes ali, tipo, cria os acons pelo que eu entendi ali, né? e este acon, cada um reino tem um acon poderoso e você, né, é o príncipe ali, né? o filho do rei e você, né, vai proteger o seu irmãozinho que tem, é o herdeiro, né? destes acons ali o jogo começa, né? com uma guerra que tá acontecendo com o Clive, que é o personagem que você vai jogar e, depois dessa guerra e alguns acontecimentos dando um contexto um pouco pra esta guerra o jogo volta no passado pra contar um pouco sobre a história do protagonista e, né, nesta volta ao passado temos o tutorial do jogo onde a gente aprende a jogar mais e conhece os personagens o irmão e os reinos e meio o que que tá acontecendo com o mundo ali, né? no início, inclusive, tem uma batalha de acons que é algo que, a princípio, vai acontecer bastante no jogo e eu preciso destacar aqui que a trilha sonora dessa batalha é fenomenal, tá? a batalha é bem simples do acon ali você, basicamente, mira e esquiva você nem se movimenta muito pelo cenário o jogo faz isso sozinho mas a trilha sonora é bem massa eu não sei como vão ser as outras lutas, né? tem uma luta que mostra ali então acho que nem toda luta vai ser meio que controlada ali a movimentação dos acons e aí, né, nós pegamos o personagem do Clive vamos pro passado dele onde a história começa a se desenrolar e, meus amigos eu não vou falar muito aqui mas, cara, essa história pra mim pode carregar esse jogo sim a história tá muito interessante o começo da história tá incrível e assim, mano não parece Final Fantasy porque tá muito muito mais sombria a história muito mais pesada a história tipo, realmente o pessoal falando de Game of Thrones tá parecido, sabe? tem personagem dando uns amassos ali tem zang zorrando parece nem que é japonês o negócio realmente tá bem ali muito mais maduro o tema o visual tudo que acontece, né? então a gente pode esperar pro enredo bem mais sombrio bem mais, talvez, triste aí e pelo início a gente já viu que o enredo é muito triste e, cara, tá fenomenal a história aqui que a gente pôde acompanhar na demo e a demonstração ela é carregada pro save final já é o início do jogo, tá? então, essa é a história inicial do jogo e tá maravilhoso, tá? tipo, cara muito bom eu tô doido pra jogar o jogo justamente porque eu quero saber o que vai acontecer com a história tem coisas que deu raiva eu quero algumas vinganças aí então, assim vejam a história da demo que é bem bacana, tá? e tá muito muito, muito mais adulto a história muito esquisito ver um Final Fantasy ficar tão maduro é óbvio que eu acho que foi bacana a ideia mas é esquisito a primeiro momento e aí, né? nós temos no meio dessa história do passado do Clive nós temos o combate onde o combate é apresentado e o combate era o meu maior receio com o jogo porque parecia estar bem repetitivo porque os inimigos pareciam ter um HP muito grande e o combate parecia ficar nesta mesma direto mas não é bem assim jogando inicialmente o combate parece bem simples mas por quê? você não tem os icons ali à sua disposição você tem apenas o de fogo, né? você pode usar dois ataques de fogo e um que você se aproxima para os inimigos esquiva, né? atacar ali e só os inimigos tem tipo uma barra de postura quando chega na metade eles tomam tipo um atordoamento e depois quando você quebra a barra de postura eles ficam mais expostos e você consegue causar muito mais dano nesses inimigos inicialmente o combate parecia ser bem básico bem simples a gente enfrenta o Malboro e a gente enfrenta também o líder dos Globlins ali que foi mostrado na demo inclusive, tá? entretanto depois que você zera esta primeira parte da demo o jogo te permite ir fazer os desafios é icônico é basicamente uma quest uma missão que deve ter mais à frente do jogo onde o seu personagem está bem mais equipado e ele tem os três icons, né? que é como se fosse um de pedra um de vento e um de fogo o de fogo que você já tinha no início da demo e aqui que a gente começa a ver o combate mesmo e aqui eles colocaram isso aqui justamente para o pessoal ver como funciona o combate do jogo e eu me senti bem mais assim feliz em jogar eu achei o combate funcionou bem sabe? ele é bem ali puxado para um hack slash e você tem esses três icons onde você pode ficar alternando no meio do combate cada icon tem duas habilidades e uma habilidade como se fosse um gap close depende, né? por exemplo o icon de fogo ali você consegue dar um dash para frente do inimigo e se aproximar dele o outro você puxa ele até você e o outro é só uma defesa tipo um escudão um braço de pedra ali que levanta que você defende ele funciona meio como um parry também então você pode utilizar isso ao invés de você se esquivar no game e funciona, tá? o de pedra por exemplo você dá alguns ataques especiais meio carregados que tiram bastante a barra tiram bastante vida também do inimigo eu gostei bastante o outro é um de vento então ele dá uns ataques meio rápidos ali e o de fogo ele consegue acertar bastante inimigo em área também e você fica sempre atacando alternando atacando alternando porque as skills tem um cooldown então você vai ficar mudando constantemente entre os icons e o combate vai fluindo dessa forma ao mesmo tempo os inimigos vão atacando você vai tentando esquivar e por aí vai tá? e aí que eu vi melhor sobre o combate porque eu acho que o inimigo que eles mostraram que não me agradou que foi o que? o Malboro mais ou menos mas o... eu esqueço o nome é um tipo uma rainha ali dos Globens sei lá este mini boss ele é ruim e ele me deu uma má impressão porque ele realmente tem muito HP e tem os movimentos muito limitados ou seja é um semi boss um boss que vai se repetir muito então você vai ficar sei lá cinco minutos lutando com esse semi boss quatro minutos e ele tem uma gama de ataque muito limitada então acaba ficando repetitivo parece que só tá ali cansavelmente apertando o quadrado pra derrotar este inimigo e aí quando foi mais pra frente da demo quando eu comecei a lutar com inimigos humanos ali mais pro final e até a parte extra ali da demo que você de fato luta com soldados guerreiros tem luta de boss duplo o negócio mudou muito ficou muito diferente os inimigos tem muito mais variedade ficou muito mais dinâmica a luta e você embora esses inimigos tenham sim uma HP alta e seja uma luta relativamente que pode demorar um pouquinho essa variação não faz você sentir que você só tá apertando o mesmo botão que você tá naquela mesmice entendeu então os inimigos pelo menos mais humanoides eu senti que ficou muito mais fluido os inimigos mais simples então que acabam falecendo mais rápido ficou bem mais fácil de lutar então eu acho que vai depender muito dos monstros e dos monstros maiores mini bosses como vai ficar a variação de ataque deles mas né eu vi que é outra coisa quando você enfrenta alguns tipos de inimigos eles foram muito mais bem trabalhados em variação de movimentos e aí o combate flui fica um hack slash bem dinâmico assim e funciona muito bem um combate muito legalzinho ali né tem bastante customização pelo que eu pude ver ainda não foi tudo mostrado mas sim você pode customizar tem novas habilidades além dessas dos acons acredito que você vai pegar outros acons que vai dar kits diferentes você pode ficar substituindo então o combate a princípio não vai se tornar enjoativo com o tempo e aí vai depender muito do tipo de inimigo que a gente vai enfrentar que a luta pode ficar mais chata ou bem divertida e tem uma coisa a mais né que é a questão da dificuldade do jogo eu acho que isso está trazendo a dificuldade você pode escolher o modo história o modo combate ali que você né é um pouco mais ação ali um pouco mais difícil talvez seja o modo normal e o modo easy mas esse modo normal ele vem com os anéis que você pode equipar que eu acho que isso aqui é só para ativar o modo easy eles não são itens do jogo eu acho que você vai pegar e tal porque esses anéis um deles por exemplo faz você esquivar sozinho automático o outro ele retarda o tempo e você consegue apertar o botão de esquiva ele te avisa quando você tem que apertar o botão de esquiva e eu não sei se isso é justamente para isso para deixar o combate mais fácil são anéis bons que você vai pegar depois eu senti que em grupos de inimigos esse anel da esquiva de ele aparecer ali o tempo para você esquivar acaba ajudando realmente um pouco principalmente nessa demo que você luta numa área muito escura e é muito inimigo muito brilho skill na tela que você usa você não consegue ver quando o inimigo vai atacar direito agora eu desequipei o anel no boss final da demo e eu achei que ficou bem mais gostosa a luta assim ficou mais difícil mas ficou bem mais divertida porque aí você conta realmente com a esquiva do jogo então eu não sei se esses anéis vão vir no lançamento se são só apenas para demonstrar na demo mas eles podem ajudar dependendo aí mas eu preferi ficar sem eles pelo menos contra chefes tá e mais ou menos é isso daí cara eu acho que sim vai ser um baita de um jogo eu acho que pela história que a gente pode ver aqui vai ter uma baita de uma história e personagens que podem ser muito interessantes eu tô mais animado pela história do que tudo tá e o combate que me deixou um pouco receoso ele não é ruim ele é um hack slashzão mesmo aí e o que me deixou mais preocupado mesmo foi só os inimigos como eles vão trabalhar os inimigos mais mini bosses do jogo né mas é isso aqui minha opinião sobre final fantasy 16 eu devo jogar sim devo trazer review sim ou pelo menos dicas do jogo tá e é isso eu fico por aqui um grande beijo beijo no popô até a próxima e tchau